Fala meu amigo, minha amiga, bem-vindo a mais um vídeo de reação e não pula a introdução que tem um recado muito importante pra você. Primeiro, se é a primeira vez que você tá me assistindo, primeira vez que você tá aqui no meu canal, se inscreve, tem um conteúdo incrível aqui. Eu acho que tem coisas que só tem no meu canal que você não vai encontrar em lugar nenhum aí da internet do YouTube, então se inscreve e ativa as notificações pra você ficar por dentro. Esse é só um dos vários vídeos de reações que eu tenho aqui, que tá passando aqui a lista, então antes de colocar aqui qual o batera que você quer no próximo vídeo, por favor, olhe se não já saiu, que tem muita gente que fala, faz de fulano que eu já fiz, então só é pesquisar aí que já tem, beleza? E eu quero que você coloque aqui embaixo, a gente vai fazer de bateras de sertanejo, vai começar a mudar o estilo, coloca aqui embaixo aí qual batera de sertanejo que você quer ver pra eu poder fazer a reação. Cara, sabe esse vídeo da calcinha preta que eu fiz a reação, esse que tá passando aí? Pronto, esse vídeo mesmo, todo mundo me perguntando como é que fazia que eu falava, ó, esse treinamento faz parte do curso Top Batera, tá? Eu já expliquei pra muita gente, mas pensando bem, eu vou dar um presente pra você que assistiu, que não pulou. Você vai clicar no link que tá aparecendo aqui aí, eu vou mandar essa aula especial ensinando como é que você que toca, que faz aquelas viradas que eu faço lá naquele vídeo da calcinha preta. É super didático, qualquer pessoa que já tem um nível assim, de iniciante a intermediário, consegue fazer. Então clica lá, que é pra você aprender. Clica lá e se inscreve lá na minha página do Facebook. Valeu, vamos lá! E agora a gente vai falar sobre a lenda Carlinhos Papalegas. A gente vai assistir primeiro o vídeo. Eu sou muito suspeito a falar, cara, que eu sou muito fã de Carlinhos Papalegas, é uma das minhas inspirações. O que eu sei até hoje, eu me inspirei muito na época que ele tocava. Enfim, vou só soltar aqui e vocês verem com seus próprios olhos. Vamos nessa! O que eu sei até hoje, eu sei até hoje. O que eu sei até hoje, eu sei até hoje. O que eu sei até hoje? E aí 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 Ele E aí 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 Ele gostava muito de usar isso Ele fazia o pivô Às vezes ele tocava uma nota no pedal esquerdo e duas na direita Mas às vezes fazia só com pivô Dependendo da ocasião Pra vocês terem ideia Nessa época nenhuma banda usava metrônomo Só a Limão com Mel usava metrônomo no palco Até que vocês virem o som do clique Desde sempre V.S. Isso que todas as bandas usam hoje Foi a Limão com Mel que implantou Telão no palco Era uma banda que sempre foi à frente do seu tempo Ele gosta muito de usar esse fã Que eu acho que ele pegou da inspiração de David Weckle David Weckle faz muito esse tipo de frase Ele inverte o sentido do flã Primeiro flã direita e esquerda Depois esquerda e direita Eu faço muito isso às vezes Quando eu toco farró Hoje não tenho mais tanto espaço para fazer essas coisas Mas é muito legal Fica muito legal essa sonoridade Olha só a quantidade de notas que colocou aqui no lugar certinho O cara tem a precisão cirúrgica Olha aqui A gente assistindo agora Fica com um pouco O interessante é que o cara tira isso da inspiração dele na hora Aqui a gente já está vendo ele fazendo Já tem a ideia Não vou pegar ali e vou fazer Mas na hora você está tocando aqui E sai isso automaticamente Isso que é o talento Ele fez três notas Esquerda e direita Porque não dá para sofejar que é rápido Mas ó Ele faz umas pedagens Olha só a progressão desse tecladista É genial demais Fez quase a mesma coisa Só que ele deu um Ele deu uma Tipo uma puxada Sempre faz E puxa pra cá Já com a esquerda Uma coisa que era característica de Carlinhos Papalegos Se ele fosse para o show de Irmão com o Mel Eu sei eu ouvi muito isso Isso aí já era característica Ele fez aqui também Só que de uma maneira diferente Ele fez um pouco mais rápido Junto com a harmonia Cara é precisão cirúrgica E outro E o chimbal não para não O chimbal é Fazia muito essa frase também Que hoje em dia todo mundo Ele está segurando a banda Ele está fazendo Só acentuando no pedal Olha a ideia dele Para deixar mais leve Se fosse hoje em dia Muitos batalhistas Iam fazer como nos pratos Junto com caixa Sei lá Para crescer Ele preferiu manter no padrão Aqui que eu estou falando para vocês Ele gostava de fazer muito isso Que é igual a primeira frase do início Ele fazia com ghost notes na caixa Aí ele fazia o drag Esse toque duplo aqui Bem baixinho E apoiava com a mão É como se a caixa não parasse de tocar Ficasse o tempo todo assim Mais ou menos assim Fazendo viradas já Do surdo para o primeiro tom Isso ele já fazia desde tempos Depois que a galera do Vaneirão adaptou E tal Mas ó Há 15, 16 anos atrás Já fazia isso Rapaz, olha o swing dessa banda Arrepio O cara chamou na caixa Aqui a galera Rapaz Cara mudando Olha a habilidade que esse cara tem Com o chimbal Uma coisa que eu chamo sempre a atenção Olha o som que esse cara está tirando nessa bateria E olha a força que o cara está botando Olha a tranquilidade que o cara está tocando É isso que eu falo Técnica Técnica é isso Se você tirar o som você escuta A gente está escutando o som da câmera E está um swing desse jeito Não precisa espancar É só você ter técnica Ele está imitando o zabumba E o chimbal não para Você escutando assim Às vezes a gente pensa que é fácil Senta na bateria E tenta fazer nessa velocidade Olha a variação que ele vai fazer Ele coloca como se fosse um som Tá полiço E aí E aí E aí Como se fosse aquele samba em rede Olha que groove Meu Deus Pois é cara, hoje em dia a gente vê assim Muita gente pode até achar que é fácil que é simples Mas imagina 15, 16 anos atrás que não existia internet Não sabia, você escutava esse cara tocar meu amigo E você ficava impressionado, isso daí é só uma pequena amostra Do quanto esse cara tocava Tocava naquela época e toca ainda hoje Rapaz, é muito genial Carlinhos, se você assistiu esse vídeo, um grande abraço pra você Eu sou seu fã, já lhe falei várias vezes Mas não custa nada falar de novo Você pra mim é referência no meio da bateria O forró deve muito a você O forró moderno Os bateristas de forró de todos hoje devem muito a você Galera, aquele abraço Não esquece de deixar no comentário aí Qual é o próximo Pra fazer a reação E a gente se vê no próximo vídeo Valeu!